O carnaval chegou de paraquetas, pra deixar o squad bem contente A melodia chegou de airdrop, e até Nubes subiu de patente Renove suas energias, e Nubico deu um golão Mas se você pensa que Perico é água, Perico não é água não Não seja um Zé Moitinha, Vem curtir essa marchinha Solidão, tá com nada, aqui a festa é ranqueada, então junte-se ao nosso esquadrão Com Red Chat de primeira, ou pegando a frigideira Voa e pão, a tristeza é o carnaval, acho que beleza A PUBG Mobile lá na mão, carnaval da gente do vale Só não pode sair da safe zone, nos campos do Battle Royale Se arrisque e se emocione No PUBG Mobile o tiro é certeiro, quando o quesito é diversão Joga na rua, no metrô ou no banheiro, só não esquece de lavar a mão Não seja um Zé Moitinha, Vem curtir essa marchinha Solidão, não tá com nada, aqui a festa é ranqueada, então junte-se ao nosso esquadrão Com Red Chat de primeira, ou pegando a frigideira Voa e pão, a tristeza é o carnaval, acho que beleza A PUBG Mobile lá na mão Winner, Winner, é o Chiquentinê 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 Nosso corpo, toda a esquinha é fantasia Cacuça branca e gravata treta O importante é não perder a alegria Na maior festa do planeta Lute com qualquer item Escopeta, asca de cabra e machete E que as frigideiras fritem Que não dá com serpente, nem confete Não seja um Zé Moitinha Vem curtir essa marchinha Solidão, não tá com nada, aqui a festa é ranqueada Então junte-se ao nosso esquadrão Com Red Chat de primeira, ou pegando a frigideira Voa e pão, a tristeza é o carnaval, acho que beleza A PUBG Mobile lá na mão A PUBG Mobile é emoção A PUBG Mobile é a celebração A PUBG Mobile 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 Of course, faz uma raceta O que é isso?